Olá pessoal, eu sou a professora Célia do Projeto Praça da Ciência Itinerante da Fundação CCR. Devido à pandemia do coronavírus, as nossas oficinas deixaram de ser presenciais e passaram a ser online. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira oficina, que é sobre água, saúde e ambiente. Será dividido em três partes. No primeiro momento, nós vamos construir um modelo reduzido de uma administração de tratamento de água, feito com materiais recicláveis, garrafas PET. Então eu vou mostrar para vocês os materiais usados. Um ferro de solda, um quadrozinho de chá, régua, tesoura, garrote, pregadores de roupa e seringas. Nós usamos aqui nesse modelo 17 garrafas de 600 ml e 13 garrafinhas de 250 ml. As garrafas foram cortadas e parafusadas aqui na madeira, conforme vocês estão vendo. As primeiras garrafas foram parafusadas e as restantes das garrafas foram empilhadas umas sobre as outras. Aqui nós temos uma garrafa cortada na horizontal. Conforme vocês estão vendo, ela está cortada. Aqui tem um quadradinho, aqui tem um furo e essa aqui foi cortada dos dois lados de forma oval para poder fazer o encaixe de uma garrafa na outra. Aqui nós fizemos um furinho para encaixar o garrote para a água ser escoada de um tanque para a outra. E assim sucessivamente. Aqui atrás nós temos também quatro garrafas empilhadas. Aqui nós temos as duas seringas e temos dois reservatórios, um de água filtrada e outro de água tratada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer o nosso filtro, que é semelhante ao filtro da sedar. Materiais para fazermos o filtro semelhante ao das estações de tratamento de água. Temos pedras, areia e carvão. Essa garrafinha foi cortada dessa forma e encaixada sobre essa aqui. Então aqui temos uma camada de pedra, uma camada de areia e uma camada de carvão. Esses materiais foram muito bem lavados e desinfectados para a montagem do nosso filtro. Agora vamos etiquetar nossa estação de tratamento de água. Esse aqui é o tanque de cal, tanque de sulfato de alumínio, reservatório de água bruta, tanque de floculação, tanque de decantação, filtro, reservatório de água filtrada, reservatório de água tratada e os tanques de cloro e flúor. A nossa estação de tratamento está pronta. Na próxima etapa vamos fazer o tratamento convencional da água como efeito nas estações de tratamento. Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa segunda etapa, que é o tratamento convencional da água como acontece nas estações de tratamento. O tratamento da água é um conjunto de procedimentos físicos, químicos e biológicos para que essa água se torne potável para o consumo humano. Quanto mais cuidado tivermos com os nossos mananciais, melhor será a qualidade da água que recebemos para ser tratada. Eu vou mostrar para vocês os materiais usados para o tratamento da água. Nós vamos usar hidróxido de cálcio, que é o calde da parede, sulfato de alumínio, que é um coagulante, água sanitária, diluída 2% e o flúor. Primeiro nós vamos analisar essa água. Vamos observar a cor dessa água. Olhem bem, essa água tem uma boa cor. Será que ela tem um bom gosto e tem um bom odor? Então é preciso analisarmos as propriedades físicas, químicas e biológicas. As físicas. O material insolvido na água pode ser na forma de coloide ou em suspensão. Propriedades químicas, matéria orgânica e inorgânica e biológica, animais vivos ou mortos. Vamos então iniciar o nosso processo de tratamento da água. Lá na estação de tratamento, a água passa por um processo de gradeamento, onde a sujeira pesada é toda derretida nas grades. Aqui nós vamos usar um coadorzinho de chá para a gente coar a nossa água e reter as impurezas presentes em ela. Então, aqui como vocês observem, a sujeira está aqui presente no nosso coadorzinho de chá. Essa nossa água vai receber uma quantidade de hidróxido de chá, o chá. Ela vai ser agitada e nós vamos começar a notar a diferença dessa água. Nós já colocamos aqui o hidróxido de cálcio e dá para vocês notarem a diferença dessa água aqui, quando chegou lá na estação de tratamento e aqui onde ela já recebeu uma quantidade de chá. Agora nós vamos abrir aqui a nossa porta e a água vem para o tanque de floculação, onde ela vai receber uma quantidade de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio vai reagir com cal e vai formar uma substância chamada de hidróxido de alumínio, que não faz nenhum mal para a saúde. Essa substância vai aglutinar com cal e vai juntar a sujeira, vão formar partículas gelatinosas, aglomerando toda a sujeira ainda presente na água. Como vocês podem observar, já formou os flocos e a sujeira está sendo aglutinada e indo para o fundo do tanque. Agora nós vamos para o tanque de decantação, onde o restante da sujeira vai decantar. A água está no tanque de decantação e o restante da sujeira vai para o fundo do reservatório. E logo em seguida a água vai cair no filtro de carvão. A função do carvão é tirar o cheiro, o gosto ruim da água e reter algumas impurezas. O carvão não trata a água. O que vai tratar essa água é o cloro e o flúor. Para um litro de água nós vamos usar duas gotinhas de cloro e uma gotinha de flúor. O cloro para matar as bactérias presentes na água e o flúor para prevenir carne em crianças de 0 a 12 anos. Depois que essa água é tratada, ela ainda vai ser analisada para ver se ela está em condições de ser distribuída para a população. Se ela estiver, ela então é distribuída para a população. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.